O caminho tá aberto E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente tá falando sobre essa semana sobre caminho Ontem a gente parou pra pensar, né? Qual é o caminho que eu tô trilhando? Qual é o caminho que eu tô fazendo da minha vida, né? E a gente viu também que Jesus afirma Eu sou o caminho Mas afinal de contas, que caminho é esse? É um endereço que Deus me dá? É um lugar que eu tenho que ir? Que caminho é esse? É ir pra igreja? Esse é o caminho de Deus? Qual que é? Gente, o caminho de Deus É o caminho em que através de Jesus Ele possibilitou que eu e você Que a gente pudesse chegar até Ele A humanidade inteira caiu em pecado A palavra pecado significa alvo errado A gente nasce com alvo errado Nosso alvo deveria ser Deus Mas a gente nasce com alvo errado E esse pecado impede que eu possa chegar E entrar nesse caminho de Deus Mas Jesus vem e tira o meu pecado Então por isso que através de Jesus Por isso que Ele fala Eu sou o caminho, não é só através de mim Eu posso entrar no caminho de Deus Quando eu entro no caminho de Deus Relaxa, não é um lugar que você tem que ir Não é ir pra igreja em si O caminho de Deus começa dentro de mim O caminho de Deus Ele começa na minha vida A partir do momento que eu aceito a Jesus E agora eu começo a encarar o mundo De forma diferente Eu passo agora a me propor Me deixar ser levado por Deus E deixar que Ele transforme a minha visão de mundo Deixar que Ele transforme a forma com que Eu enxergo as coisas no mundo É como se Deus fosse agora Me colocasse lentes novas Mas pra isso O primeiro passo é eu reconhecer Que existe um pecado em mim E existe uma distância entre eu e esse Deus E pra que eu entre no caminho dele Eu tenho que reconhecer e falar assim Deus, vem Agora eu quero que tu Se a gente fosse fazer uma metáfora É como se a gente estivesse dirigindo um carro E Deus estivesse no carona Ou seja, tá ali no carona Mas quem manda é tu Tu sabe pra onde tu tá indo E em determinado momento Tu para o carro no acostamento Sai Fala Deus, pode ir pro volante Eu vou sentar no carona Me leva agora Tu já não sabe direito agora pra onde tu tá indo Tu não sabe exatamente pra onde tu tá indo Digamos assim Porque agora quem vai conduzir esse caminho é Ele Mas o que tu tem certeza É que esse caminho agora é perfeito Porque quem tá te guiando É o Deus Que é Deus criador Deus perfeito Deus que te ama Então o caminho de Deus é isso É uma mudança de visão de mundo Proporcionada por Ele Através de Jesus Cristo Até amanhã